A venda de ingressos para filmes brasileiros ficou entre as três melhores dos últimos dez anos. Quase 20 milhões de pessoas saíram de casa para ir ao cinema para ver um filme nacional. O Brasil está entre os principais mercados cinematográficos do cenário mundial. No ano passado, a Agência Nacional de Cinema registrou o novo recorde na venda de ingressos nas bilheterias de cinemas de todo o país. Foram 143 mil e 900 com renda bruta de 1 bilhão e 440 milhões de reais. Quem gosta de assistir a um bom filme nas salas com grandes telas e sonorização mais potente passou a ir mais ao cinema. Três vezes. O que é que motivou isso? Mais lançamentos. 2011 foi também recorde em número de filmes brasileiros em cartaz. Foram 99. Mesmo assim, houve queda de 30% da bilheteria de filmes nacionais em comparação com 2010, quando foram exibidos Tropa de Elite 2 e Nosso Lar, os campeões brasileiros de bilheteria na história do cinema nacional. Nos últimos três anos, a bilheteria de filmes brasileiros ficou entre as três melhores, com 18 milhões de ingressos vendidos e 163 milhões de reais de renda bruta. São números da Agência Nacional de Cinema, Ancine, que revelam que os brasileiros hoje estão valorizando mais a produção nacional. Eu tenho frequentado mais, justamente porque a qualidade dos roteiros estão melhores, a produção cinematográfica está muito melhor, está muito mais interessante, as histórias são muito intrigantes também. Se o cara da geladeira vier, diz que eu estou viajando. Não fica assim não, Agamemnon! Eles estão todos aqui! O leiteiro, o padeiro, o encanador, não vai faltar nada lá em casa, meu amor! O leiteiro, o padeiro, 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 o